Começa amanhã a Expo Zebu, considerada a maior feira zebuína do mundo. E o presidente Jair Bolsonaro vai participar do evento em Uberaba, Minas Gerais. De lá, o repórter Maurício de Almeida traz as informações ao vivo pra gente. Maurício, bom dia pra você! Olá, Natália. Bom dia. Depois de dois anos, a Expo Zebu vai voltar a ser realizada de forma presencial. Cerca de 200 mil pessoas devem participar desse evento que vai ser realizado aqui em Uberaba, cidade considerada a capital nacional do Zebu. A Expo Zebu vai até o dia 8 de maio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai participar da abertura da Expo Zebu, que está marcada para amanhã às 10 horas, que vai começar no pavilhão de eventos aqui da cidade de Uberaba. Esse evento tem uma grande importância no setor do agronegócio. A expectativa é de que, esse ano, a feira vai movimentar negócios em mais de 300 milhões de reais. Durante o evento, são realizados leilões, palestras e cursos. De acordo com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o objetivo é divulgar o conhecimento para aumentar a produção e a qualidade do gado brasileiro. Atualmente, cerca de 12 milhões de zebuínos são cadastrados em todo o Brasil. Natália. Obrigada, Maurício.